Olá, tudo bem? Você está no canal da JPL Brasil no YouTube. Como vai você? Tudo jóia? Eu vou falar para você sobre um produto que foi sucesso e está voltando ao mercado. Loção autobronzeadora em gel Avon. Essa loção, o que ela faz? Ela proporciona um bronzeado sem ação no sol. Você não precisa tomar sol para se bronzear. Ou seja, antes de você pegar o sol, você faz esse bronzeamento através dessa loção, esse autobronzeamento, para depois mais na frente você poder pegar no sol. Ela não é oleosa, ela tem uma textura leve, ela hidrata, ela tem uma rápida absorção e além de bronzear a sua pele. Primeiro, para você usar essa loção, você tem que estar com a pele bem limpa, sem resíduos hidratantes. Se possível, até fazer uma leve esfoliação na pele, para que você não tenha nenhum tipo de problema no uso dela. A pele tem que ficar uniforme. Agite o produto antes de usar, ok? Vários componentes químicos, é bom você agitar bem para que ele fique bem, tudo misturado, para que dê um efeito melhor também. Além disso, é preciso você fazer o teste de coloração, ok? Fazer o teste de coloração antes de usar, se passando um pouco dessa loção, atrás do antebraço, ok? Você passando um pouco, você deixa agir por 3 a 5 horas para ver o resultado. A partir daí que você faz todo o... que você passa o restante no corpo todo. Se passou no teste, deu tudo certinho, você passa no corpo, tomando cuidado com o cotovelo, com o joelho, região mais áspera, por si só mais escura, para que não dê uma... não fique desenforme, não fique mais acentuado, bronzeado nessas áreas, ok? Aguarde aproximadamente 20 minutos antes de se vestir, depois de ter passado o produto. E deixe ele agir, sem pegar sol, pelo menos de 3 a 5 horas. É indicado você passar esse produto de 3 a 5 vezes na semana, antes de você ter uma exposição ao sol. Após passar o produto, lave bem as mãos, após aplicação, porque a mão você vai ter um contato maior com o produto, para que não dê nenhum... não fique alguma parte mais escura que o outro. E de preferência, conte com a ajuda de alguém para passar o produto. Até porque tem locais, tipo nas costas, algum local que fica mais difícil você passar nesse produto. Você quer colocar uma saia nesses dias, acha que está com as pernas mais brancas? Passa na perna, de repente o corpo está mais bronzeado, as pernas são mais brancas, use na perna isso daí. O produto é muito bom. Aqui na nossa loja, se paga, quer ver quanto? É barato demais. Apenas R$13,59. R$13,59, embalagem com 125 ml. Auto bronzeador artificial, em gel, com ação natural, da Avon. É muito bom, nós temos aqui na JPL Brasil. Você está esperando o que? Vem para cá. Eu estou indo. Tchau.